Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus por todo o mundo. Pedindo a Jesus que nos abençoe. Primeiramente, eu peço ao Senhor, Jesus, que não se aborreça com tanto pedido, que eu peço todo dia. Não sei se o Senhor vai atender, que eu sou um pecador. E o Senhor, dizem que o Senhor só atende quem está limpo, quem está puro. Mas eu não estou limpo, eu não estou puro. Sou um grande pecador. Mas eu peço ao Senhor a nossa saúde. Eu peço ao Senhor a saúde para todos nós. Eu peço paz. Eu peço saúde de novo para todo mundo. Leve esse convite para longe daqui, Jesus. Peço que o Senhor nos dê sabedoria. O Senhor nos dê sabedoria, mas fazemos tudo o que o Senhor quer. Tendo sabedoria, nós fazemos o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está ordenando. Então, é isso que eu peço ao Senhor. E também, agora, eu quero lhe agradecer. Lhe agradecer, Jesus, pela nossa vida, por esse dia agora que o Senhor está nos dando. Todo dia, o Senhor dá um dia novo a gente, todo dia. Um dia bonito, um dia maravilhoso. O nosso alimento. Todo dia, o Senhor dá isso a gente. Isso não é virtude da gente, não. Não é esforço nosso. É o Senhor que dá. É a sua bondade. É a sua misericórdia com a gente. Então, lhe agradeço, Jesus. Lhe agradeço de todo o coração. E vocês que estão aí também, que vão ver essa palavra, esse vídeo, agradeço também a Jesus, por você, por sua família. Eu agradeço por mim e por meus filhos, pelo dia que o Senhor está dando a todos nós, pelo nosso alimento. Lhe agradeço de verdade, Senhor. E peço ao Senhor que me faça uma pessoa do bem, me faça uma pessoa humilde, me ensine a perdoar, me ensine a amar, meu irmão. É isso que eu peço todo dia ao Senhor. Espero que o Senhor não se aborreça comigo. Mas me faça isso pra mim. Deixa eu ser uma pessoa do bem. Me oriente pra ser uma pessoa boa. Me dê um coração bom, Jesus. Para mim só fazer o bem. Porque eu vou perguntar aqui. Você ama mesmo o seu irmão? Amo, amo sim, amo, amo. Se pergunta, você ama o seu irmão? Amo, 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 amo. Você, como está na igreja, amo amar nossos irmãos. Você ama de verdade o seu irmão? Analise isso aí. Se você ama o seu irmão, amar o seu irmão, o irmão, que eu digo, é geral. É homem, mulher, velho, menino, preto, branco, não interessa. É irmão nosso. Amar seu irmão não é daqui pra fora. Amar é entrega. Amar é dedicação. Oi, irmão. Bom dia, irmão. Isso não é amor. Amar é você às vezes fazer até de alguma coisa sua pra ajudar aquele irmão. Você sabe que tem um irmão necessitado, tem um irmão doente, tem um irmão passando precisão de alimento, é você chegar lá e ajudar. Tem um irmão sofrendo uma angústia na família, vários sofrimentos. Amar é você chegar junto dele. Amar é você ver o irmão seu se afogando e você chegar lá e ter ele dentro d'água e fazer a respiração boca a boca. Vixe, Maria. Se fosse uma mulher muito, eu fazia. Diz logo isso. Mas num homem, numa velha, num velho, você vai fazer essa respiração boca a boca? É aí que vai mostrar se você ama ou não ama seu irmão. Tem um irmão senhor numa situação bem difícil, você vai lá e tira. E essa do afogamento, essa que eu acho a mais difícil de você fazer. Tá se afogando, botando ele ali no meio da praia ali e você fazer a respiração boca a boca no velho, uma velha. um homem fazer outro homem? Você vai fazer isso? Se você fizer isso, você tá dando a prova que você ama seu irmão. Se fosse uma mulher muito, todo mundo queria fazer a respiração, mas num velho, assim, um idoso, uma velhinha, você faz essa respiração? usa a sua consciência, vê se você faz. Faça, faça, faça. Agora, vamos ver na precisão se você faz essa respiração. Vamos imaginar, vamos analisar se nós estamos amando o nosso irmão. Vamos pensar nisso? Vamos ver se nós estamos perdoando o nosso irmão. Nós estamos sendo humildes com o nosso irmão. Faça isso. Faça essa análise. E se não estiver fazendo isso, peça a Jesus. Bota seu joelho no chão e pede a ele que ele ilumine, que ele lhe orienta pra você fazer tudo isso que ele tá pedindo a você. E vamos pedir a Jesus agora pela nossa amiga e irmã Giusete Saraiva, esposa do Capofírio lá em Natal que tá na UTI, mas já foi desentubada, graças a Deus. O nosso Cabaluíro em área branca com a depressão muito alta. A jovem Lívia. O nosso amigo Damião lá em São Paulo precisando muito de Jesus e da sua cura. Maria da Conceição faz uma cirurgia aqui e Sátiro Araújo que tá fazendo tratamento de vista. Tá quase perdendo a vista. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. E se não gostou, curta, mas não diga nada. Obrigado, Jesus. beijo.